Olá a todos, daqui é a Sofia e hoje venho partilhar com vocês um daico que fizemos de uma mesa movível 3 em 1 com um carrinho de cozinha do IKEA. Neste projeto, à extensão do carrinho do IKEA que compramos novo. Era uma das áreas que a gente tinha comprado para outros projetos e por isso foi um reaproveitamento de materiais que a gente tinha cá em casa. Tudo começou quando viemos para esta casa mais ou menos um ano e meio. Por ter feito o meu estúdio numa parte da sala, precisava de algo para transportar a comida da cozinha para a sala e da sala para a cozinha. Como sabem eu gravo vídeos de culinária e tiro fotografias de culinária e por isso precisava mesmo do carrinho para transportar as coisas da cozinha para o estúdio improvisado e do estúdio improvisado para a cozinha. Para isso comprei um carrinho com rodas do IKEA. Mais tarde, e porque usava a mesma mesa para fotografar e gravar e como secretária, senti necessidade de arranjar uma mesa movível pequena onde coubesse o portátil. Sendo assim, eu e o marido fizemos uma tábua com pernas que encaixava no carrinho. Essa tábua não é fixa, entra e sai conforme as minhas necessidades. Medimos a parte de cima do carrinho e cortamos uma tábua de 32x44 para ficar bem apoiada em cima do carrinho. De seguida, medimos 4 cm de cada lado para saber onde prender os pés. Com uma broca fina fizemos um furo em cada canto e com uma mais grossa alargamos superficialmente para que a cabeça de parafuso não se note. Isto vai fazer com que, depois de aparafusado, o parafuso não se sinta à superfície. Depois dos 4 furos prontos, medimos a altura do cesto, cortamos os pés dessa altura, passamos uma lixa fina para tirar qualquer rebarba que esteja a mais. De seguida, com uma broca mais fina que o parafuso que iríamos usar, fizemos um furo em cada pé. Este furo vai facilitar não só o aparafusar do parafuso, mas também evita que os pés rachem em meio. De seguida, aparafusamos cada um dos pés à tábua que fizemos anteriormente. Esses pés vão servir para que a tábua não saia do lugar ou, principalmente, escorregue. Se a tábua estivesse sozinha sem pés, ela escorregava e andaria sempre de um lado para o outro e com risco de cair ou fazer cair aquilo que está em cima dela. Os pés fazem com que ela fique estável em cima do carrinho, mas, ao mesmo tempo, consigam tirá-la sem ficar fixa. Esta tábua foi utilizada durante muito, muito tempo. Era utilizada para apoio do portátil quando eu precisava, mas retirava quando precisava de transportar os elementos. Já assim, eram dois em um, o inuíno. Há pouco tempo e porque comecei a gravar vídeos na cozinha, precisei de uma mesa de apoio que só usaria para as gravações. Não podia ser algo fixo e difícil de transporte, porque a cozinha é super pequena. Iria tornar-se muito pouco prático. Numa dessas gravações, utilizei o carrinho com uma tábua um pouco mais larga, boiada. O problema é que a tábua escorregava e tinha que ter mesmo muito cuidado ao estar a usá-la assim. Foi aí que nos lembrámos de fixar essa tábua à tábua com pernas que tínhamos antes. Usamos uma tábua de 54x63, que até já tínhamos. E, por coincidência, tinha também o perfeito. Achamos o meio da tábua banca. Centramos a tábua com pés e a parafusamos. Depois, para ficar mais bonito e porque tínhamos fita de colar, colamos a fita com o ferro de engomar. Estas fitas são super práticas. Vendem-se assim em qualquer loja de materiais de construção ou bricolagem. São super práticas para quando queremos tapar um corte de uma madeira de contraplacada. Com a ajuda de um x-ato, cortamos o excesso da fita. E, por fim, lixamos em arredor para que os acabamentos fossem mais suaves. Agora, tenho uma mesa, carrinho super prática, para cumprir as minhas necessidades. Quando preciso, uso-a como mesa com a tábua. Quando não preciso da tábua, retiro a tábua e uso-a para transporte. E agora vocês perguntam, oh, Sofia, mas essa mesa não é assim muito estável para estar a cortar coisas em cima dela. Se eu tentar cortar um pão, a mesa abana de um lado para o outro. Sim, é verdade. Mas, para isso, há uma solução simples, que é trocar duas ou as quatro rodas deste carrinho por rodas contrabão. Estas rodas, as rodas que vêm incluídas neste carrinho do Ikea, não têm travão. Mas existem rodas com travão que podem aplicar aqui, que podem substituir estas. Desde que consigam arranjar o tamanho certo para substituir duas, ou então, se não conseguirem arranjar, substituir as quatro, dá perfeitamente para aquilo que vocês querem fazer. Eu ainda não senti necessidade de substituir as rodas para ter uma mesa de tábua aqui na cozinha. No dia em que eu achar que vou cozinhar aqui e que preciso de fazer vídeos aqui e que acho que até é prático fazer vídeos aqui, principalmente para o canal do YouTube, talvez pense em trocar as rodas para eu poder fazer as coisas aqui em cima desta mesa e estar a gravar assim como estou agora, para já ainda não sentir essa necessidade. Mas se vocês sentirem, só precisam de substituir duas ou quatro rodas por rodas contrabão e travam quando precisam que ela esteja fixa e destravam quando precisam de a mover para um lado e para o outro ou guardá-la ou aquilo que vocês desejarem. Espero que tenham gostado deste vídeo, deste Dye de uma mesa amovible feita com um carrinho de cozinha do IKEA. Qualquer dúvida, deixem um comentário aí embaixo, digam-me o que acharam deste Dye e até ao próximo vídeo. Beijinhos!